Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Minha Vida Diária E como vocês podem ver eu estou com a mesma roupa do vídeo de hoje mais cedo que eu falei sobre o negócio de... do ping pong e que ela sempre avisa estará aparecendo aí no card Espero que não esteja preguiça de pôr porque eu acabei de desligar meu notebook Mas o vídeo que eu resolvi fazer agora é uma coisa que eu estou vendo bastante no Youtube que é literalmente esse grande Eu descobri a fórmula para você fazer sucesso no Youtube Mano, você quer saber o jeito perfeito de fazer sucesso no Youtube? É muito simples é mais simples do que você imagina Todo mundo fala, é treta, é coisa... Mano, eu descobri que vai funcionar Faça live de 24 horas todos os dias de PewDiePie vs. Ciro Mano, é sério, você vai no Youtube e você vê 30 vídeos de de hype com tipo 1.000 pessoas assistindo cada Isso quando não é mais, né? Mano, não assiste ainda se você for tratando o título de inglês em português Nossa, meu amigo você é reconhecendo o mundo inteiro Ninguém sabe o que você é Mas assiste só agora Mano, é sério Eu vi um canal, não lembro o nome agora Era... Ah, não vou lembrar agora Era um canal que tipo, sério, tinha 15, 20 vídeos Tipo, o que ia ser 15, 20 vídeos Entre aspas, né? 5 eram vídeos e todos os outros eram lives Eu vi que ele fazia 24 horas Terminava um vídeo e passava outra Sentia o que ele faz o resto de cílios Aí falava, 20 vídeos, olha o que Ah, mil, mil, o que? 2 mil, 5 mil, 10 mil inscritos Seria bom se fosse, né? O cara tinha 1 milhão e 200 mil inscritos Mano, eu ficava conformado que o cara consegue crescer no Youtube A custa dos outros, mano Vem denunciar que você faria, mano Não, mentira Eu não roubava o conteúdo dos outros Eu falava por cima Ficou um pouco melhor, mas tudo bem Mano, é sério Eu fico indignado que o canal possa crescer tanto Sem nenhum conteúdo original ali Literalmente Fui no site contador de inscritos Pôs o PewDiePie E pôs a opçãozinha lá Comparar com o Series E deixou lá o contador ligado Mano, isso dá uma raiva, velho Mas o pior que não é raiva Eu fico, ah não, crescer Meu cara, crescer É que ele cresceu sem fazer meu conteúdo original, velho Qual que eu poderia ter feito isso? Sim Eu poderia fazer isso agora? Daria certo? Provavelmente sim Se você quer fazer isso com o canal, eu falei, faça isso Só que ela vai ser meu conteúdo original, velho Esse é um conteúdo genérico Que tá todo mundo fazendo Ninguém vai te conhecer Só abaste sua live E consequentemente eu quero se inscrever no seu canal Se quer se inscrever Se quer se inscrever Se quer fazer sucesso no Youtube É basicamente isso que você tem que fazer E eu não vou fazer porque Eu não pretendo ficar famosa com todos os outros Mas se você quiser, faz aí Tem todas as dicas Se quiser aprender como fazer live no contador Aí força Tem um monte de vídeo no Youtube ensinando como usar o OBS Que aliás é uma coisa que eu uso pra fazer live E eu acho que o vídeo acabou ficando um pouquinho maior do que eu imaginava Então... Espero que tenham gostado de mais esse Daily Vlog Diário Clique aqui que você entrará na playlist da nossa série Aqui você entra no meu canal E confere esses outros dois vídeos aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar Então você tem aí pra escolher E é isso Um grande abraço para o Lucas Que recebem o Daily Vlog Diário E tchau